Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A partir do dia 13 de setembro, terça-feira, terá início a Semana Farroupilha na cidade. O evento tradicionalista acontecerá durante uma semana, contando com diversas atrações como rondas escolares, apresentação da fábrica de gaiteiros, bailes e shows dos músicos tapenses, Celso Garcia e Grupo, Marcos Vigolo e Quinto Manancial. Também contará com concursos de danças e jantas em todos os dias, menos no último, que é quando o evento acabará. Neste dia serão feitos os torneios, as premiações, o famoso desfile do dia 20 de setembro e o Baile da Porteira do Pago, que marcará o encerramento da Semana Farroupilha 2016.